Quais são os elogios da nossa mãe que machucam a gente? Nossa, você é tão parecido com o teu pai, isso eu quero morrer. Calma, tá. A minha, ela toca no meu rosto, assim, ela fala, graças a Deus, dois olhinhos verdes, graças a Deus. Eu e o Ventes acabamos de fazer junto com o Afonso um show em Porto Alegre, 6 mil pessoas, sacou? Tomar galera, um show bonito, sabe assim? 6 mil pessoas. Aí eu cheguei, meu pai me encontrou depois do show, foi com a minha mãe, me encontrou depois do show, meu pai, ele não sabe muito dar elogio, eu acho. Sim. 6 mil pessoas, ele me abraçou assim, aí pai, viu? 6 mil pessoas. Tinha dois lugares vazios do meu lado. Tá, então eu tenho 5.998 pessoas. Qual o pior jeito que a nossa mãe acordava a gente pra ir pra escola? Lá no Recife é muito sol, né? Muito sol, então a mãe, ela tinha duas técnicas. A técnica do sol, que consistia basicamente em abrir a janela, e a outra é quando ela decide fazer coisas na casa, ela vai fazer o café da manhã, mas ela faz o café da manhã com o máximo de sonoplastia possível, assim. Você fala, cara, ela tá fazendo um ovo ou ela tá matando a galinha ainda? A Ana mimou tanto Rodrigo Marques? Estamos na TV. Que ele na infância tinha um pônei. Tá ligado? Eu mentira. Eu mentira. Eu juro por Deus. Pergunta pra ela. O que é piada, né? Tinha um pônei? Tinha um pônei, cara. Eu queria dizer um negócio, eu sou mimado, mas eu sou menos que você. Arrasou, arrasou. Bateu o dedo, não. Eu dei um esquiva. A minha mãe, a minha mãe, ela tem um irmão que era traficante. De pônei? Não, não, não. Tem um mercado de tráfico de pônei no Brasil. Galera, a gente fica por aqui. Até a próxima. Não. Que agora vai entrar o Globo Repórter. Cara, esse meu tio, ele fumava maconha escondida lá na casa de mãe. E aí eu fui perguntar que cheiro era aquele. Ele fez, não, é que a minha maconha é da Cia. Ele falava que era da Cia. E aí quando eu fui visitar os meninos pela primeira vez aqui em São Paulo, eu disse, ih, Nanda é agente secreto. Eu disse, 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 eu disse Abertura